Qual é o melhor papel sublimático? Nesse vídeo você vai ver um teste com 5 marcas de papel e você vai poder conhecer os resultados e assim definir qual deles pode ser o melhor para atender o seu negócio. Salve galera, eu sou o Marcelo Albocão, sejam bem-vindos ao Portal Sublimático e nesse vídeo vamos fazer um comparativo entre 5 papéis sublimáticos que nós encontramos disponíveis aqui no nosso mercado. São 2 marcas e papéis nacionais e 3 importadas que nós temos um feedback muito positivo de todas elas aqui com a nossa audiência, com os alunos e com os visitantes do Portal. Então a gente vai continuar, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo e deixa também um comentário. Se você já utiliza o papel sublimático, qual deles você utiliza e qual te traz os melhores resultados. Beleza? Então agora para continuar, vou aqui na câmera de detalhe que vou te mostrar quais são os papéis que a gente vai utilizar nesse teste. Bom, aqui então as mãozinhas se mexendo, eu já tenho aqui as impressões feitas, mas antes disso quero mostrar para vocês que eu utilizei o papel Sublimax, é um papel nacional, muito legal, fizemos alguns testes aqui, gostamos bastante do resultado, um papel bem interessante. O papel muito famoso que é o papel Globinho, que é o papel da Mundi, aqui esse logo para quem trabalha com sublimação já conhece bastante esse papel. O papel Aver de Fundo Azul, ele não tem uma embalagem, não tem uma, digamos assim, uma identidade visual muito destacada como os outros, porque é um papel que Aver, uma fábrica nacional, ela envia para várias empresas, as empresas reembalam, criam seus próprios nomes e acabam vendendo, mas esse fundo azul aqui, ele é praticamente inconfundível, ainda mais com vários lotes que possuem a marca d'água. Outro papel também utilizado foi o papel Jojo, de fundo rosa, um papel também muito elogiado, com resultados bem interessantes. E por final, o papel da Live, também um outro papel aqui, que a gente teve um feedback muito positivo. Recentemente, eu fiz uma pesquisa no Instagram do Portal Sublimático, com as pessoas votando qual papel ela mais utilizava, qual que ela conhecia, e o resultado foi bem interessante, então convido você também a acessar depois desse vídeo, dá um pulo no Instagram do Portal, dá uma olhadinha na resposta e vê se você concorda, e também deixa o seu comentário, beleza? Vou colocar aqui de lado, mostrar um pouquinho mais de perto aqui as impressões, tá? Esse do papel Globinho, o papel Sublimax, o papel Live, o papel Aver, e o papel Jojo, fundo rosa. Para esse teste, que a gente quer, na verdade, conhecer a taxa de transferência do papel sublimático, eu utilizei a mesma configuração de impressão, utilizei a mesma arte, só anotei embaixo ali o nome de cada papel, para depois a gente estampar, a gente saber certinho qual, quem é quem ali no tecido, então a gente vai conhecer o resultado agora, que a gente já vai ligar a prensa. A única questão importante de se lembrar é, qual a função, né? Importante pontuar para quem está iniciando agora, qual a função do papel sublimático? Um bom papel sublimático é aquele que vai reter o mínimo possível de tinta, porque o papel sublimático, ele acaba sendo apenas um veículo, né? Uma forma de levarmos a estampa, a tinta da impressora para o produto. Essa é a principal diferença do papel sublimático com papel comum, onde, no caso, o papel comum, a função dele é reter a tinta, né? É não deixar com que ela saia. Então, aí tem essa diferença de um papel para o outro, né? E, principalmente, esse é um dos motivos pelo qual, quando você não tem a configuração correta da sua impressão, você tem problemas de marcas de rolete. Falei marcas de rolete, aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar um artigo e um vídeo bem legal, comentando como você pode fazer para evitá-las. Beleza? Então, agora, vamos para a prensa, então. Vamos mudar aqui o espaço, que a gente já volta já prensando. Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer esse teste, né, de impressão. Vamos estampar aqui na prensa da Iguaçu de 75 por 1,15. Assim, a gente estampa as cinco folhas A4 ao mesmo tempo, e assim a gente vai conhecer os resultados e fazer essa análise. Beleza? Então, vou passar aqui para a câmera detalhe. Aqui eu tenho esse tecido, certo? É um tecido microfibra 100% poliéster, e a gente, então, vai posicionar as cinco folhas aqui, e vamos conhecer os resultados, certo? Vamos lá, então. Folhas em mãos. Vamos lá. Vou colocar aqui. Não vai ter nenhuma ordem específica, né? Vou colocar bem pertinho, porque eu cortei o papel. Eu acabei cortando... Acabei cortando o papel... Acabei cortando o tecido muito próximo do tamanho da folha, viu? O papel a virta é uma gramatura um pouquinho maior. A gente já percebe que ele dá aqui uma... Uma envergadinha, né? Certinho aqui. Legal. Legal. Então, só para aqui no detalhe, para a gente ver. O papel fundo amarelinho é da Sublimax. O papel globinho, papel a live, papel a vir e o jojo fundo rosa. Beleza? Então, vamos lá. 200 graus, 30 segundos. A gente volta já já para ver. 3 segundos. Vamos lá? Vamos, então, agora abrir aqui a nossa prensa e vamos conhecer os resultados. Sem muito mais. Tirou aqui. Venha. Tirou aqui. Tirou aqui. Tirou aqui. Tirou aqui. Antes de trazer aqui, né? Para a gente analisar bem de pertinho aqui todas as estampas, vamos dar uma olhada aqui nas folhas, tá? Para a gente ver. A gente percebeu, né? Que todos os papéis, ao mesmo tempo, temperatura, pressão, tudo feito junto. E a gente vai ver qual transferir um pouquinho mais, transferir um pouquinho menos. E depois também os resultados, certo? Então, aqui, o papel que eu jogo de fundo rosa. Vou trazer aqui um detalhe. Legal, né? Transferiu bastante tinta. O papel a vir também transferiu bastante tinta. Legal. O papel da Live também transferiu bastante. Olha os papéis. O papel Globinho também, né? Transferiu bastante. E o papel Sublimax também transferiu bastante a tinta, né? Então, a gente pode notar aqui que nós temos cinco papéis, né? Muito legais. Vamos ver se não dá para ver, né? Assim. Talvez aqui o papel Sublimax reteve um pouquinho mais de tinta, mas também a transferência dele foi muito legal, muito legal mesmo. Show. Isso mostra que a gente tem opções, né? Aqui no nosso mercado, muito interessantes, né? Agora, o que eu vou fazer? Olhando aqui, cara, está tão boa as estampas, cara. E é legal esse comparativo justamente disso. É a gente poder olhar os resultados assim em mãos e olhar, comparar mesmo, né? Para o lado a lado, né? Começando aqui com os detalhes, né? Com o papel Sublimax. Ficou bem legal. Bem legal mesmo. Os tons de cinza também apareceram, né? Lembrando que para esse teste eu utilizei as tintas Genesis e a impressora foi a L1300. Papel Globinho. Também teve uma transferência bem legal também. Bem legal. Cara, que show. Que show. Papel da Live. Também aqui foi bem legal também. Papel A Vir agora, né? E o papel Jojo Fundo Rosa. Para o final aqui. Legal. Bom, pessoal. Assim a gente conclui então esses testes com cinco marcas de papel sublimático. O que a gente pôde encontrar com resultados muito bons nas cinco opções. O que acaba mostrando que nosso mercado está cada dia mais profissional e nós temos cada vez mais boas opções para trabalhar e ter os melhores resultados. Olha, esse detalhe que eu fui feito aqui com a câmera na mão bem de pertinho a gente pôde conhecer, né? Ver os detalhes de cada papel como a arte, né? Cada detalhe, cada nuance foi passado, né? Foi transferido corretamente para o tecido o que é muito legal o que mostra mais uma vez que os papéis as cinco opções testadas elas retiveram pouquíssima tinta o que garante que a tinta que estava na sua impressora foi direto para o seu produto. Mais uma vez, relembrando as cinco marcas que nós utilizamos foi o papel nacional Avir o papel nacional Sublimax o papel importado Jojo de fundo rosa o papel importado da Live e o papel importado da Mundi conhecido como Globinho. Uma recomendação nossa aqui do portal a gente fala muito isso para os alunos também passar aqui para vocês aqui no YouTube é tenha pelo menos dois papéis bem equalizados nas suas impressões com o seu perfil de cores redondinho porque caso um deles falte você tem o outro também para trabalhar sem problema algum. Então é isso deixa no comentário qual o papel você utiliza quais são os seus resultados qual foi o papel que você testou também e que você não gostou deixe esse comentário para a gente para a gente conhecer cada vez mais e ter feedbacks de todo o mercado. Beleza? Se inscreve no canal deixa um joinha nesse vídeo e acompanha os conteúdos do Portal Sublimático. Beleza? Sucesso! Um grande abraço e até mais!